Música Urgente! Acabam de descobrir o ET que trombou na lua. Ainda bem que ele tinha uma nave reserva. E aí ele partiu rumo à terra. Pousou na Cracolândia. As câmeras escondidas do Silvio Santos localizaram ele vagando pelas ruas. E o impacto foi grande na lua. Pode reparar que ele tá meio torto. Procurando um ortopedista. Ele veio da Galáxia Maconharis. Um planeta muito dopado. Digo. Destante. As autoridades estão atrás dele. Pra saber na onde que ele escondeu o bagulho. Digo. A nave. Tchau durma com ET. Digo com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.